Agora vamos perguntar ao nosso querido amigo, coquetudo, Mauro Pettin. O que você achou desses primeiros 45 minutos, hein, Mauro? Tá vencendo, mas não tá convencendo. Até porque Paulo Neu, que eu vi o ataque. Dois gols de diferença no placar. 3 a 1. O que você achou desses primeiros 5 minutos, hein, Mauro Pettin. O que você achou desses primeiros 5 minutos, Mauro Pettin. O que você achou desses primeiros 5 minutos, Mauro Pettin.